Alexandre XRE 300, agora com o VESIS 650Aps Tourer Eu gostaria de falar hoje sobre cuidados com a corrente da transmissão As vezes o excesso de zelo causa problemas Então eu pesquisei, estava assistindo o vídeo sobre a VESIS e outras motos E apareceu lá desgaste precoce da corrente, da transmissão Aí comecei a investigar o porquê do desgaste Aí tinha aqueles que não pesquisavam e diziam lá É esse modelo aí que come a transmissão logo, tal, tal Só que tem outros canais mais sérios Eles pesquisaram e identificaram o problema Vou passar esse caminhão aqui que está jogando areia em mim Aí qual é a origem do problema? É... Para manter a moto sempre limpa o pessoal Normalmente leva toda semana no lava-jato Aí o que acontece? O pessoal aplica o jato na corrente para tirar sujeira Aplica algum produto Para a remoção da sujeira Se for no lava-jato decente usa o C1 Cleaner, né? Para limpar, dar mau tubo E dependendo do lava-jato pode usar óleo diesel, pode usar carosene Para remover o óleo que virou graxa, né? E a sujeira que está impregnada na corrente Aí eles aplicam o jato d'água para remover, né? A sujeira e o óleo diesel, o querosene, o que for lá Aí quando aplica esse jato d'água O jato d'água é muito forte E eles aproximam bem o... A ponta... Vai vir o caminhão me sujar de novo de areia Estou amaciando o motor e não posso nem dar uma esticadinha É melhor reduzir aqui Vai, 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 vai-te embora, carne isso Ainda o quinha Aí voltando ao assunto Aí o jato d'água Como é muito forte o jato d'água Ele penetra nos o-ringues O-ringues? Da corrente E contamina o lubrificante que tem lá dentro Nos pinos da corrente Aí o que acontece? A corrente oxida de dentro pra fora Ela oxida lá no... Nos pinos De cada elo Porque não tem mais só óleo lá dentro Agora tem água também Aí com ferrugem e o óleo contaminado O lubrificante contaminado Acontece de enferrujar E a lubrificação também não ser tão boa assim Porque o lubrificante está contaminado E com isso a corrente dura No máximo 16 mil quilômetros Por experiência de quem tem motos esportivas com corrente com o-ringue, né? Aí qual a dica? É você limpar a corrente com o próprio óleo lubrificante indicado pra lubrificar a corrente Que no caso aqui é o óleo 90 Que no caso aqui é o óleo 90 Especificação sai 90 Você pega o pincel Você pega o pincel Aplica levemente É... Você molha o pincel no óleo 90 É... Retira o excesso do pincel Pra ele não ficar pingando Você passa na corrente Toda a corrente, né? E depois com um pano macio Que não solta fiapos Você... Faz a limpeza da corrente Você esfrega toda a corrente com o pano E... A corrente vai ficar brilhando Limpinha Consulte os vídeos do meu amigo Tassouza Raider Que ele faz esse procedimento semelhante Sendo que ele... Eu não me lembro se ele usa o próprio óleo lubrificante Pra... Pra fazer a limpeza Se você usa querosene Não use Em correntes blindadas, né? Que tem o all-ring Faça como eu estou dizendo Com o pincel Passe o óleo 90 E... E com um pano Macio Que não solta fiapos Você faz a limpeza Aí a corrente vai estar limpa Aí você pode repetir A aplicação Com o pincel E depois de novo Com o pano limpo, né? Que não solta fiapos Você retira o excesso Nas laterais você pode limpar bem Porque na lateral só basta um... Uma... Fina película de óleo Que é pra... Evitar a corrosão Somente Já nos elos Precisa um pouco mais Mas você não pode deixar Com muito óleo Pra ficar escorrendo Senão vai melar muito a moto E não adianta, né? Que... Que... Todo esse excesso ele vai... Ele vai soltar da corrente Quando tiver em movimento Então... Não adianta ter excesso de óleo Você tira o excesso A corrente vai ficar com a aparência de nova E vai durar bastante O quanto vai durar? É... Por experiência das pessoas que comentaram Fica em torno de vinte e quatro mil quilômetros Quilômetros Mas no caso da minha moto Vocês só vão saber daqui Quando ela atingir essa quilometragem, né? E por incrível que pareça Eu tava buscando a sétima marcha Sem necessidade Porque eu me acostumei com o som do motor Assim, na baixa Aí... Em algum momento eu pensei que Poderia... Ter mais uma marcha Mas na verdade a rotação tá baixa aqui, ó Quatro mil RPM É um motor bicilíndrico E meu amigo Vaja perguntou Se os cilindros eram em V Se eram em linha Amigo Vaja, essa é uma moto bicilíndrica Com cilindros em linha Seiscentos e quarenta e nove centímetros cúbicos de cilindrada Olha o corredor Caminhão aqui apertando aqui Olha a pipoca Tem gente que... Nos comentários, né? Nos vídeos que eu assisti Que continua lavando com óleo diesel E depois lubrifica com... Com o C4 Da motor E disse que... Passou dos dezesseis mil tranquilo Aí depende da... Da frequência com que ele faz isso, né? Porque... Ele cuida da corrente Deixa eu ver o tempo do vídeo Dez minutos Então... Deixa eu sair aqui Espero que a sua corrente A transmissão da sua moto tenha longa vida Valeu? Até mais!